O golo de café, cuidado! É, o golo é de café, viu? Depois de samba, vamos forrosar. O forró mais romântico do Brasil, da Vanda Encantos. Hoje, o time não tá completo, mas o James e a Manu estão aqui representando o Marcelo. Sejam bem-vindos, meus amores. Que saudade! Oi, Fernandinha, tudo bem? Boa tarde! Mais uma vez aqui com você. Nós já me sinto de casa, viu? Mulher, a gente já é da mesma família, né, James? A gente já é best. Boa tarde, Fernandinha. Que prazer estar novamente no teu programa, que é fenômeno de sucesso e é um prazer muito grande estar aqui com você, mais ou menos. Privilégio... Beijo, galera de casa. Privilégio nosso ter a chance de sempre que possível contar com a participação de vocês no estúdio, na viagem, no meio caminho, com vídeo e dessa vez em casa. Cada qual na sua casa, pelo menos aqui, né? Eu diretamente de Natal, mas estou aí. Ei, Manu, quem é aquela gatinha num porta-retrato cor-de-rosa e o noto preto ali atrás? Ah, minha Margarida. É a Nalu, minha filha. É, né? Eu tô vendo aqui, eu tô só olhando, tô só curindo as coisas em casa, porque quando a gente vê os artistas em casa, a gente fica só olhando as coisas. Ela tá na online, aí eu tenho que ficar tranquila, eu tenho que ir pro quarto pra eu poder fazer o vídeo. Porque senão eu não tinha como. Arrasou. Jane, você tá com quem em casa? Só eu e minha esposa. Ela tá ali no quarto assistindo. É, a galera tá se dividindo, né? Acabou que esse tempo de pandemia fez com que vocês vivessem coisas mais presentes em casa, até de dia a dia mesmo, de ir pra feira, de ir na padaria, de fazer coisas mais simples que vocês na rotina, não dá, né, Manu? Não, não dá mesmo. Na verdade, assim, nós não gostaríamos de estar passando por essa situação. Verdade. Mas eu confesso que a gente aproveita um pouco, sim, pra poder esse momento, tá junto da família, que eu acho que é super importante, porque com fé em Deus, tudo vai voltar ao normal e o pique vai voltar, então a gente tá aproveitando. Tá perto da filhota e da minha mãe também, então, querido ou não, também tá bom, né? Ô, James! O que é que você tá fazendo agora que não consegue fazer quando a rotina tá toda estabelecida de viagens? Ah, como a Manu falou, a gente, eu vou fazer pacote da família, ir no supermercado junto com a esposa, dar uma passeada, fazer coisas que a gente não tem costume de fazer quando tá na rotina do chão, na correria das viagens, chega em casa, passa um dia, dois dias fora, e é complicado, mas agora tá dando pra poder aproveitar um pouquinho mais. Eu tenho um amigo... Assisti um filmezinho na Netflix... É, rapaz! Olha aí, a família junta, né, Manu? Tem a falar o quê? Eu lembrei agora que passamos o São João juntas, né? E a gente fez um mini São João aqui em casa, e eu disse, poxa, eu não imaginava que eu ia fazer um mini São João dentro de casa, e foi muito legal. Vai ficar marcado pra sempre aí. É, coisa rara, né? Cantor de forró, passar um São João com a família é quase médio. A única coisa que eu não consegui fazer ainda foi ir pra academia malhada em máscara. Eu ainda não fui, não acredita. Tá fazendo em casa exercício? Vai ter que ir, viu? Não, tô só engordando. Menino, pelo amor de Deus! Eu vou te confessar também que eu ainda não experimentei ir pra academia, nem de máscara, até sem máscara eu não tenho a possibilidade, mas nem de máscara. Comecei a correr com a máscara, não é confortável, foi desconfortável, eu comecei a ficar só caminhando, mas pretendo voltar pra academia em breve. Aí eu te digo, James, se deu certo ir com a máscara, porque se a gente foi... Eu fiz uma enquete no meu Instagram, acho que tá com umas duas semanas, perguntando, galera, vocês que estão voltando aos treinos, voltando às atividades físicas, é bom treinar de máscara ou não? Dá pra treinar? Aí o pessoal, todo mundo diz que é horrível. É, mas se a gente for nessa, James, sabe Deus quando é que a gente vai ficar sem máscara, né? Então é melhor a gente... A gente tem que se adaptar, né? É, é melhor a gente começar a insistir, porque já ir pra academia, pelo menos pra mim, não é aquela coisa maravilhosa. Então a gente já vai... Eu acho que já aumentei uns seis quilos, viu? Eu vou mentir. Pô, vamos cantar! Ô, Fernandinha, todo mundo ganha peso nessa pandemia, só eu que não. Minha filha, você é uma sortuda, meu amor, você não tá entendendo não. O que é você, não, minha filha, porque é esbelta o tempo todo, entendeu? Não perdeu roupa, nada, tá tudo do mesmo jeito. Daqui a pouco tá usando a roupa da menina dela. Daqui a pouco. Ei, vamos de música, rapidinho aí, no solinho. Vamos fazer a música 22 Minutos, que tocou muito com aqui em João Pessoa, tocou muito com a Bani Cantos, com a posição do meu parceiro Indinho e Vitinho do Rio de Janeiro. Eles são um fenômeno de sucesso lá. E essa canção a gente teve o privilégio de gravar. 22 Minutos, bora! 22 Minutos e um choro atrás Era meu, só viu seu coração Mas você terminou Acendeu as luz sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal 22 Minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não me explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem na minha vida Não vai ter sentido sem você perto de mim Por que você complica Vejo nossa cama tão vazia Vejo nossa cama tão vazia Não quero te perder Não quero te perder nem para te riar Sendo o seu nome Vem viver o nosso amor Ai, gente, eles cantam demais Ó, Manu tem um delay pra chegar a voz do Jamie pra você Aí de vez que você entrava, entrava só um tempinho depois assim Mas essa mulher é um óleo Pensa um pouco Aí, ó, Manu Eu chamei Magali Põe Só pra dizer uma coisa Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Vou contar depois Não vou embora não, James Que eu vou te explicar Que dobradinha foi essa aqui Daqui a pouquinho vocês vão Tá bom Meu Deus, que saudade Ei, elas duas aprontaram juntas Tem histórias Vou contar tudo É babado, viu? É babado